Atenção, a Denarque prendeu um homem com drogas na zona leste da cidade de Londrina. Vamos trazer de novo o Erickson Rezende, ele tem mais detalhes pra gente a respeito desse caso. Ô Erickson, cada vez que a gente fala de Denarque aqui, é um bote, né? É um trabalho feito, não é isso? Bem, Fernando, cada vez que a gente fala aqui sobre esse trabalho da Denarque, eles são certeiros, né? Eles não perdem tempo, não. E essa noite foi da mesma forma. Eles foram, então, até o conjunto Abusaf, na zona leste aqui de Londrina, na rua Ali Ibrahim Kamar, onde o Dilson, o vulgo polaco, estaria de tornozeleira e seria o suposto guarda-roupas. Isso quer dizer, é quem armazena as drogas. E aí, eles estiveram lá e localizaram, então, um homem de 53 anos em frente à residência, em frente à casa dele. Após ser abordado aí e os agentes fazendo algumas perguntas pra eles, ele, então, disse que não tem envolvimento nenhum com o tráfico de drogas lá naquele local. Inclusive, falou pra equipe, ó, pode entrar, fiquem à vontade, revistem a minha casa. E, pra surpresa dos agentes, no quarto desse homem, desse suspeito aí, em cima da cama já tinha um prato com certa quantidade de crack sendo preparada e embalada. E aí, eles continuaram revestando lá o quarto do homem, avaliando o local e encontraram ainda maconha e mais porções de crack já embaladas e prontas pra venda. Além disso, também foram apreendidos uma balança de precisão, aparelhos de telefone celular e dinheiro trocado, cerca de R$ 122. Então, devido a isso, esse homem de 53 anos foi preso e levado para a delegacia para, então, ser feito esse flagrante aí, Fernando.